Então fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, nosso pequeno quadro aqui enfrentando streamers né E dessa vez a streamer que a gente vai enfrentar é a Malumi, eu não conhecia ela, acabei conhecendo Cara tem muito streamer na Twitch de DBD velho, mas criador de conteúdo mesmo no Youtube são pouquíssimos cara São pouquíssimos que produzem vídeos, editam assim que nem eu, Souza, o Gonzaga e alguns outros canais um pouco menores aí Assim como o Hoffiger também, mas na Twitch tem muito, muito, muito streamer cara, tem muito velho E dessa vez foi ela, caiu lá com a SWF dela e eu tô focando muito em Spirit, jogando muito de Spirit, agora focando bastante ela E a build é a seguinte que vocês já conhecem né Tô levando aqui Pop Goes the Weasel, depois que eu enganchar alguém e chutar um gerador, fizer essa ação Eu tenho 60 segundos pra fazer essa ação, o gerador regride 25% instantaneamente O Churrasco com Chili né, o Barbecue e Chili, botei no gancho, quem tiver mais de 40 mestres de mim eu vejo a aura E ganho o bônus de Polite Punch no final da partida O X-Ruin, slow the game down just a little bit né, só pra gente não tomar 2, 3 gerador na primeira chase, dependendo aí E o Strider né, que é um perk essencial pra Spirit aí, que aumenta os grunidos daí né, os gemidos dos sobreventos em 50% e a respiração deles em 25% tá E o mapa, como eu sabia que era uma SWF fechada, todo mundo se comunicando E a gente sabe como uma SWF fechada é algo forte Eu botei The Game, porque ultimamente eu tenho gostado de jogar The Game com a Spirit, eu tô achando que é um mapa muito bom pra ela E os Addons, eu levei um combo de Addons verde, que eu acho na minha opinião, na minha sincera opinião O melhor combo de Addons pra Spirit, que é A fivela de cabelo ensanguentada aumenta consideravelmente a velocidade de carregamento Ou seja, a Spirit faz todo aquele, sabe aquelas coisas com a mão, aquele gesto bem mais rápido e já entra no phase Não fica perdendo muito tempo ali E o talismã de Katsumori, que aumenta consideravelmente a duração da assombração Então eu ativo mais rápido o phase e duro mais tempo dentro dele Eu acho, pra mim, a melhor combinação, cara E obviamente eu levei aquele The Gamezinho, deixa eu ver se eu ainda tenho mais Aqui ó, o último The Gamezinho e joguei aí Espero que vocês curtam a partida, não esquece de deixar o like, deixa eu ver o comentário O Valor falou e eu fui, tamo junto Mano, depois que nós só assisti Nossa, eu acho que esse é... Let's do this Faz estreia, nossa The Game O meu é o original, foi o palma dele, eu forrer Esse mapa é uma bosta Eu vou fazer o do banheiro lá, porque ninguém nunca vai Mas na... eu... eu simpou É, na verdade, esse mapa que colocou foi o Killer, então Ou sua queridona Eu falei que era Spirit A vadia já tá comigo Cuidado pra ser o Gabe Ai, 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 ai Fudeu, tem ruim no ar Acho que eu achei que eu vou ganhar dela Ah, mano, vou ter que bugar o gerador O Gabe adora jogar Spirit nesse mapa E aí, tá botado, tá? Nossa, cara, eu vi sangue ali atrás e achei que ela tava ali atrás ainda What the fuck, velho Sem mentira alguma, cara Eu jurava que ela ia tá ali Tá tendo um bug muito escroto, cara Que simplesmente o sobreventil não tá fazendo barulho, cara Mesmo ele não estando de Iron Will Ela vai vir com força? Ah, ela já tá aqui Caramba, que sabe Aqui eu não tenho que fazer Aqui é hit garantida Ai, que saco Ela tá com o botão de poder de ar Eu vou tirar o skin Eu vou lá tirar o... Já tô tirando Eu vou botar no cara Porque eu sei que vai ter gente pra salvar Ah, galera, isso eu vou ajudar a curar Eu preciso de cura também Não, ela tá aqui, ela tá aqui Tá lá em cima Eu não quis arriscar de ter uma pallet aqui Aqui, moço, vamos se bombar Peraí Vem cá Aqui O gerador já foi rushado e terminado Porque tinha dois nele Ok Tá segurando lá em cima Precisa subir Tá vendo aqui, é desgraçado Peraí, voe aí, mano Porra, vem mim vai vir Tava fazendo um gerador lá em cima Ô, Jesus Vou lá tirar a outra Obrigada A outra, fomiga Você tem BH Isso aqui aí usou totalmente mal Se ele tivesse corrido ali Ele teria feito Uma jogada safe Ela colocou o mapa Tá meio ruim Tá lá do outro lado do mapa Ótimo Aqui, ela não consegue colocar a minha mente Ela... Eu só botei The Game Porque eu sei que é uma SWF fechada E... The Game normalmente dura mais Quer dizer, The Game dura mais É... O Totem dura mais normalmente em The Game, né? É só sacanagem Deixa ele usar o ataque decisivo dele Deixa ele usar o ataque decisivo dele O que tá fazendo? Não tem? Tá lhe tocando gente Tá no tempo Então tchau Menos um Vai Caralho Não Pegou ele Isso aqui vai pro gancho A primeira Ah não, foi uma do... O killer? Ah, ia morrer Ah, ia morrer Se tivesse colisão eu teria pego ela Aqui não tem mais aquela pallet Eu vou lá, eu vou lá Ai não Não te pegou, né Pegou Pegou você Tiraram lá, muito bom Eu tô teleportando que eu ouvi aquele barulho, sabe Ué, ela chutou o além Bem que eu tava ouvindo, velho Nossa, pra quê? Caralho, mano Nossa, mano Foi muito sem querer Foi no susto, mano Vamos brincar mais um pouco, vai Eu tenho a perk do Bu, relax Ah, eu queria fugir Ah, esse nerfzinho de não ter a colisão Se tivesse agora ali, eu teria trancado ela Eu correndo ela, pula, pula ali É, mano, do nada Foi tipo o meu dedo, pula Eu sei que tu quer pular Tá Tinha um gancho aqui, né Ótimo Ó, tem ruim nada ainda Caramba Não tem ruim nada Que gancho Mas eu derrubei e aí ela não... Acho que ela me deixou. Ela... Eu achei que ela ia tentar salvar a Seca. Não, não tinha medo dela não. Tá comigo. Vou lá, vou lá. Caramba, gente. Não funciona o Dead Heart com o Spirit, cara. Funciona. Pelo amor de Deus. Peguei, né? Muito bom pra Spirit, cara. Pelo amor de Deus. Menos dois. Uó. Nossa, muito difícil. Não tem nem muito o que fazer. Acho que eu vou procurar. Aparece aí. Homem. Nem a Hatch não tem o que procurar, porque... Não tá spawnada. Não mesmo. Oi? Não mesmo. Ai, que susto. Ficou uma puta. Então. Não tem o que fazer, cara. Essa foi por pouco. Foi, né, Shire? Que que é a última dele também, né? E aí, beleza? Ela tá embaixo de mim. Tô perto, tô perto. Tô perto, tô perto. Não vai sair, vai. Saiu. Tá toda quebrada aqui. Voltou em mim. Tô ouvindo ela, mano. Tô. 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 Tem quase certeza. Se cair de qualquer outro mapa, meu ruin é spawnar na frente de um gem. Com o gem. E provavelmente essa partida. Ou mataria todo mundo faltando um gerador, ou talvez dois. Sei lá. Mas deu bom. The game é muito bom pra Spirit, cara. E aí